Hoje eu vou pro baile sim, marginalizado, corte do jaca, atualizado Se tu quer sentar pra mim, vem, vem que eu tô tarado Vou tacar bolado na filha do deputado Sou patricinha, não sou boba, é melhor tomar cuidado Eu gosto dos maloqueiros, cheirosinho e bem trajado Que ele me botar de quatro, que ele me botar de lado Que ele me botar de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Hoje eu vou pro baile sim, marginalizado, corte do jaca, atualizado Se tu quer sentar pra mim, vem, vem que eu tô tarado Vou tacar bolado na filha do deputado Sou patricinha, não sou boba, é melhor tomar cuidado Eu gosto dos maloqueiros, cheirosinho e bem trajado Que ele me botar de quatro, que ele me botar de lado Que ele me botar de quatro, que ele me botar de quatro, que ele me botar de quatro DJ Patrick R Oh